You didn't have to cut me off Seguindo aqui Olha como ficou top Eu gostei muito A mochila Quando equipa o Shadow A mochila atrás fica muito estranha Parece que o Shadow é como se ele tivesse duas cabeças Mas é beleza Fica estranho e fica bonito também Eu gostei muito Essa é a mochila Vou fazer mais uma mochila hoje Nesse vídeo aqui, assisti até o final Para você saber como funciona Ontem eu já dei duas mochilas E fica muito lindo galera É muito top no avatar Eu acho assim, essa mochila é tão legal Ela combina com qualquer coisa Mas com essa camiseta ficou assim Muito fofinho mesmo Esse avatar ficou muito fofinho Eu estava olhando Esse gringo fez uns vídeos Desses pets O que é isso galera Esse pet aqui é uma cruza de lebre com antílope Galera, é o The Box Quiz Então, ele fez uns conceitos De pet mítico galera Eu resolvi compartilhar aqui com vocês o vídeo Já postei outros vídeos dele aqui Eu sempre deixo os créditos dele aqui no próprio vídeo E galera, tipo É muito top Ele é muito inteligente Faz uns conceitos muito legais Tá Vamos ver o próximo aqui galera Pelo amor de Deus Eu estou curioso Vamos ver o próximo Nossa, é muito bem feita a edição galera Tipo, meu Deus Tipo, nota mil Assim, é muito bem feito Minotauro Será que vai vir no jogo Minotauro galera? Agora vamos ver como ele fica Mega Neon Porque ele também vai mostrar isso O Minotauro seria InfoMoon galera Olha só Muito bonito assim Gostei muito do pet também Pode ser que entre no jogo Porque vocês sabem que esses gringos estão sempre ligados nas coisas Então pode ser que entre no jogo assim Achei muito bonito esse pet aqui Muito bonito mesmo galera Ele fez uns conceitos muito legais Por enquanto a gente tem dois confirmados no jogo Que seria Aquele dragão verde Que eu esqueci o nome Coloquem nos comentários E a Fênix Que é a minha preferida A Fênix Mas é beleza Ele fez mais esse conceito aqui galera Vamos ver aqui Que seria um dried Não sei como é que fala galera Que seria ninfa das árvores Mano Será que é um dried o nome? É a ninfa das árvores Tá galera Tipo, eu achei muito bonitinho esse aqui galera Tipo, parece um ursinho mano Cheio de cipó É muito bonitinho esse aqui também Gostei muito Seria raro esse aqui Tá galera Gostei muito também Por isso que eu digo Manda esse gringo Manda muito bem Pra fazer as coisas aqui galera Tipo, pra fazer os conceitos de pet E pode ser que algum desses conceitos Entra no jogo galera Vamos ficar ligadinho aí Vamos ver o que mais Que ele aprontou galera O que mais que ele fez De top aqui mano Bora ver E agora Vamos ver o próximo aqui Mano Que curiosidade Não, não, não Não, não Um Godzilla Galera Que fofo Mano Eu amo Godzilla Galera Eu vi o filme do Godzilla vs Kong Galera Eu vi todos os filmes do Godzilla Gosto muito do Godzilla Muito top Esse aqui galera Seria ultra raro Mano Eu tinha que colocar o Godzilla Com o Legendário Godzilla Cara Tá louco Mano Godzilla é mal top Olha só como ele ficou Não Mega neon Tipo, nossa Ele fica muito top Esse pet aqui Galera É muito top Eu acho meio impossível De entrar no jogo Mas é muito top Realmente É muito top O pet ali Eu gostei muito A gente Tá dando uma volta Aqui galera Pra ver tipo O negócio das águas Que eles estavam falando Ontem Eu também falei No vídeo Tá No vídeo Que eu fiz ontem Eu falei Mas tipo Mano Pra mim Água Tá igual Não mudou nada Eles falaram Que o volume De água Estava mudando E a textura Também Tá Mas pra mim Aqui Tá tudo igual A água Talvez a textura Não sei Mas eu acho Que tá tudo igual Aqui a gente Tá passando Pro próximo pet Que ele mostrou Que seria o Pegasus Nossa O cavalo alado Muito bonitinho Ele ficou um pouco Rebaixadinho Assim Tipo um carro Rebaixado Mas ficou muito Bonitinho também Mega neon Também ficou Bonitinho Achei também Legal O conceito De pet Legendário Legal Mas eu ainda Colocaria o Godzilla O rei dos monstros Que tinha que ser Legendário Mas tipo Top Vamos ver o próximo Conceito Acho que não tem mais Agora acho que é Todos os pets Junto Esse aqui é Todos os pets Junto Olha que top O Godzilla Aqui no frentinho Pra ser um bebê Godzilla Ai eu gostei muito Do Godzilla Pra mim seria Os preferidos O Godzilla E aquela ninfa Das árvores Ali tá A ninfa das árvores E o Godzilla Seriam os meus preferidos Tomara que pelo menos A ninfa entre no jogo O Godzilla Eu acho meio difícil De entrar Mas beleza Galera Seguindo aqui tá Eu vou estar fazendo Uma pergunta Sobre esse vídeo Aqui Tem que assistir o vídeo Todo Senão você não vai Se querer responder Tá galera Tipo Assim que acabar o vídeo Já vou fixar aí a pergunta O primeiro que responder Leva mais uma mochila Do Shadow Galera Eu tenho que estar No grupo squad E dar mais de 15 dias Tá galera Senão não tem como Passar os bubucos Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Galera Deixa o like Antes de fechar o vídeo Por favor Deixa o like Me segue no Roblox É mas me amou Se inscreve no canal Se não for inscrito Galera Rumo a meta de 80k Tem muita brincadeira top Aqui pra vocês Galera Nossa Essa mochila Realmente é muito legal Mano De boa Assim Tipo Eu achei assim Muito top Olha só Aparece só a cabeça Pra fora da água É como se o Shadow Não sei Tivesse duas cabeças Galera Uma grande na frente Uma pequena atrás Eu gostei muito Dessa mochila Galera É um acessório Assim Um negócio Assim Um item Que eu gostei Muito de verdade Assim ó E tipo Ninguém tinha feito isso Até hoje Assim né galera Tipo Foi muito legal E foi o The Box Que fez essa mochila Galera Foi o mesmo gringo Ali que fez os conceitos Dos pets Mano O cara Manda muito bem Muito bem Galera Nossa Manda Manda muito bem Mesmo Então É isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se inscreva Se não for inscrito Deixa o joinha Antes de sair Antes de fechar o vídeo E até o próximo vídeo